Abençoada força do Universo, agradecemos a presença divina desta mentora de luz, vovó Catarina de Aruanda, na qual vem nos passar uma mensagem de luz. Vindas do grande cosmos e da consciência divina do Universo a todos nós. Eu sou Cássia Suzana, terapeuta quântica vibracional, e agradeço a presença de todos vocês. E agradeço a presença desta grande irmã, vovó Catarina de Aruanda, a qual deixa a sua mensagem. Salve Deus! Salve Deus, meus irmãos! Salve Deus a todos os irmãos, de todas as linhas, de todas as culturas, de toda a fé. Mudistas, adventistas, judeus, cristãos, africanistas, de todas as culturas, de todos os países, por este elo divino somos irmãos. Que neste momento se forme uma grande comunicação. Uma imensa conexão de coração, de fé, de verdade, de intuição, de luz. Acima de tudo, gratidão. Gratidão às forças divinas do Universo que rodeiam o nosso planeta. Pelas forças divinas de luz que rogamos neste exato momento a estarem presentes, ao nosso lado. Intuindo o amor, a abundância, a saúde, aos nossos lares, ao nosso trabalho, ao nosso corpo biológico. Da forma mais iluminada e profunda que existe, na qual possamos permitir senti-las em nosso ser. Gratidão. Meus irmãos, É importante se falar que neste momento devemos fortalecer ainda mais o nosso pensamento e nossa oração. Conectarmos com a forma mais profunda de paz, de igualdade e de amor. Forçarmos-nos a estar mais presentes dentro de nós, nos afastando de conflitos que estão de forma muito rasa, tomando muito mais poder da vivência terrena, fazendo com que estejamos distantes de nossa luz interior. Olhar o que realmente precisa ser olhado, nos aproximar do que realmente precisamos nos aproximar. Existem conflitos no plano terreno que estão distraindo a nossa energia, a nossa atenção, nos colocando em vibrações mais baixas de raiva, de conflito e confusão. Devemos olhar para dentro de nós. O que isso tem a ver conosco? Por que estamos nos conectando a essas energias que nos afastam do poder de luz, de amor, da força cósmica de Deus e do universo, da espiritualidade singular evolutiva, da consciência evolutiva, da inteligência emocional que existe no universo. Evolução se refere a olhar ao próximo, a olhar ao irmão, ao olhar as condições de nosso planeta de maneira real. Estamos em um momento em que toda a energia inferior está criando ferramentas que nos tiram, nos roubam a atenção. E nós, ainda tão crianças, neste corpo humano, neste planeta, nessa dimensão, nos tornamos alvos fáceis, iguais a crianças, fáceis de nos distrair. Deixamos o nosso desenvolvimento interior, deixamos de lado a instrução, Deixamos de lado tudo o que nos faz humanos para a nossa evolução, para olhar aquilo que não nos faz diferença. E nos distrai do que realmente é grave, o que é desumano. Irmãos, devemos olhar com profundidade para os nossos corações. Não devemos nos distrair com futilidades e voltarmos a nós mesmos, a nossa luz interior. Aquilo que realmente nos programamos como espíritos neste planeta. Não importa o que viemos evoluir nessa dimensão, nessa esfera de grande importância. O nosso trabalho, a nossa família, o nosso desenvolvimento crescente, junto à divindade, à espiritualidade, à ciência. Não importa. O que importa é não nos distanciarmos deste foco que Deus nos colocou, que a espiritualidade maior nos coloca. e assim auxiliar a dimensão terrestre, a Mãe Terra, o nosso planeta. E a egrégora positiva que luta de maneira forte e contínua para que não se entregue e resista às forças inferiores. Irmãos, quanto mais luz, quanto mais aprofundarmos, quanto mais consciência do que estamos passando, mais fortes ficaremos, mais afastados a escuridão ficará. A sombra não tomará posse de nossas vidas, nem das vidas deste planeta. Nenhuma vida, nenhum ser vivo sofrerá. Por favor, meus irmãos, é o pedido da grande fraternidade espiritual que está pedindo neste dia, neste áudio, nesta tecnologia, a vocês. Orem, aprofundem as suas forças, mantenham a sua fé e seu amor. Continuem a sua evolução, não desistam. Não permitam que ventos curtos tirem o seu barco do rumo real, que é a evolução divina. Voltem-se aos estudos com grande alegria e satisfação e olhem para vocês cada vez mais com grande felicidade, com grande alegria, porque vocês fazem parte desta grande união, desta grande família, desta grande luz que abraça este planeta. Todos nós, de mãos dadas, somos mais fortes quando conectados a esta força amorosa divina. Mantenham-se de mãos dadas, mantenham-se fortes junto à caridade e à luz neste universo. Mantenham-se fortes, meus irmãos. Não permitam-se distanciar do seu propósito divino. Ativem de forma profunda a luminosidade em seus corações. Mantenham-se fortes, meus irmãos. Mantenham-se fortes, meus irmãos. A quebrantam-se fortes, meus irmãos. A quebrantando todo medo, toda dor, todo conflito, que esteja por ventura na frequência magnética de seus corpos. Essa luz poderosa é curadora e se expande, e se espalha. Visualize com sua alma divina o corpo sendo purificado e resplandecendo cada vez mais a cada batida de seu coração. E curando, inclusive de forma profunda, todos os registros de vidas passadas existentes em seu ser. Permita que o amor flua a cada batida de seu coração e o seu corpo se torne fogo, a pura chama violeta da transmutação. E tudo à sua volta, em seu lar, em seu trabalho, recebe esta mesma chama de cura e transmutação. Com a mesma força dos doze raios cristalinos, tudo se limpa, tudo se higieniza, tudo se perfuma e se acalma. Com a força de sua mente, com a força de teus mentores, com a força da grande fraternidade branca espiritual, tudo está limpo, quantificado, curado, ontem, hoje e para todos sempre. Eu, vovó Catarina de Aruanda, desejo a você, meu irmão, Toda paz, crescimento e evolução. Que os seus caminhos se abram a cada passo evolutivo que você efetuar do fundo de sua mente divina e seu coração. Que nada, conforme a vontade do grande universo e de Deus, de Mestre Jesus e toda egrégora espiritual quântica, tudo em seu caminho, seja pleno de paz e amor. Salve Deus, gratidão, gachô, namastê, axé, assim seja todo o amor e toda a luz. Até a próxima.